Sou filho de labrador Mas quando vou numa festa, daí eu chego com tudo Pego um terninho emprestado e um sapato picudo As moças vêm pro meu lado, sorrindo e fazendo agrado Não sabe que eu sou coitado, picado de borrachudo Bacerei uma menina, a filha de um cançudo Eu beijava esta chinoca e chegar ficar de cudo A velha pegou nós dois e disse que absurdo E deu um tapa na orelha e até hoje ainda estou surdo E já chamou o velhão, velhichero barricudo E quando o velho me viu, casamento insistiu Mas a moça desistiu Ui, ele tá todo picado de borrachudo Eu fiz outra tentativa Com a filha do seu Udo Fiz uma visita a ela Com um terno de milhudo No bolso muito dinheiro Ela disse que é bem tudo Me emprestam cinquentinha E na hora eu fiquei mudo O dinheiro era emprestado Já me chamou de alinhudo Isso é muito desaforo Já me soltou dois cachorros Rescobre a roupa do couro Ui, ele tá todo picado de borrachudo E na hora eu fiquei mudo 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 E na hora eu fiquei mudo